Tribunal Distrital de Lelihusi Leitura acordou na quarta semana, a monocentência de Atina Lima para condenado Casemiro Matheus Botelho para caso de tráfico de atividade ilícito, também sim o seu pacote compressor e air-condicioner que retém-lhe a droga e a larga o suicídio de Nizere Ida. A razão do Tribunal condena é baseada na declaração de assassin no documento de junta e a autos larga para provar o roto que está condenado Casemiro Matheus Botelho e a autos larga o suicídio de Nizere Ida. A razão do crime, a qualidade e quantidade de objetos aprendidos, mas temos que terá culpa de quem está. A razão do tribunal é o que está sendo feito. A razão do tribunal é o que está sendo feito, a razão do tribunal é o que está sendo feito. A razão do tribunal é o que está sendo feito. E a razão do tribunal é o que está sendo feito. A razão do tribunal é o que está sendo feito, e a atividade é feito. Mas tem que ser o inimigo. A gente pode colocar à nossa ligação criminosa de toda a nação, que eu não tenho a mesma. Eles não são julgados apenas para a nação. Eles não são julgados. Desejão Icoxnemos, tribunal de CIDA absolveu Condenado Casemiro Matheus Botelho, se crime, agravação e artigo CIA, no Tribunal Ramonho, sentença para condenado Ropena Tina Lima, do artigo Rito, Conaba Tráfico, Atividade Ilícita, Lei Combate Tráfico, No Consumo Ilícito, Badroga. Querido Santos, Zé Amém.